Bem, vamos ver se esses emblemas de Onetmovichard funcionam, embora eu ache eles magreza da magreza, né? Ih, rapaz, igual a guiseira da Bahia, ficou uma fakezaço. O jogo não carregou pra ele. Ah, agora carregou. Agora carregou. Felizmente ele vai chegar aqui sem nada, né? Vai roubar simpão, vai roubar simpão. Como não, velho? Vai pontuar simpão? Continua, pode ficar à vontade. Não, Gorg, deixei-me, Gorg, deixei-me, faz isso comigo não, Gorg. Vem cá, Gorg, vem cá, Gorg. Gorg, cobra, taxa, taxa. Frente da catapa, Gorg. Vai, Gorg. Gorg, Gorg. Nossa senhora, velho, meu Deus, cura demais, velho. Cara chato, mano. Cara chato, mano. Roubou as frutas tudo e foi embora, velho. Meu Deus, velho, todo mundo aqui tem skill pra furar, velho. Feliz. Tá procurando minha vida, velho. Se entrar num range de ação, vai tomando. Se entrar num range de ação, vai tomando. Ninguém botou um surrender. O jungle é do Drill, né, mano? Eu sei que fui muito por ele, mas eu vou pegar esse boom, velho. Vou pegar esse buff do boom. Eu sinto ir muito por ele. Bom dia, Mr. Borges. Desculpa aí, Drill. Tamo junto, velho. Otimização de jungle, cara. Otimização de jungle. Você não vai gankar bot não, então eu vou fazer aqui só jungle. Otimização, otimização. Opa, segurei. Ficou na break. Ficou na brush, que inferno, cara. Otimização de jungle, mano. Tô com fome, quero leite. Uma pipoca, um salgado, me sacode. Se pegar o level 9. Otimização de farm total. Vou esperar o... Ah, morreu, cara. Eu ia falar, vou esperar o boom pra dar um portal. Não vai rolar o portal de ruta. O melhor que eu posso fazer é esperar aqui embaixo o portal do ruta. O melhor que eu posso fazer é esperar o portal do ruta. Isso, meu garoto. Eu vou pegar o ultimate com o mais rápido que eu posso, cara. Não, galinha games, cara. Não faz isso comigo, não, velho. Nossa, eu dei a skill pro lado exato pra morrer, né? E a skill pro lado é errado, exato, pra fazer certo. Vai, tá safe, mano. Tá safe, seguramos o fino. Tá safe, seguramos o fino. Não quebra, não, meu menor. Isso, obrigado, meu anjo. É isso, cara. Bora. É o negócio de late ser diferenciado? Sim, mano. A narica dos moleques. Manda pra baixo, Otosaka. Manda pra baixo, manda pra baixo, meu amor. Manda pra baixo, isso. Manda pra baixo. Isso. Otosaka de ultimate, mano. O que que eu quero? Deixa eu juntar meu ultimate aqui de novo. 100% de ultimate. Beleza. Dá porta lá, Otos. Porta lá, Otos. Porta lá, Otos. Ok. Serve também. Obrigado. Curar minha vidinha. E volta. Mano, a gente não vai fazer isso aqui tão cedo, velho. Se não chamar os caras, né? Se não chamar os caras, a gente não vai fazer isso aqui, não. Se não vier os caras, a gente não faz. E o Otosaka vai morrer. Vai pra base, outro. Vai pra base, outro. Vai pra base, outro. Vai pra base, outro. Não foi. Otosaka. Necessidade. Não tinha. Mas, Otos. Bravo. Se ficar, morreu. Se ficar, morreu. Se ficar, morreu. Ah, como assim foi pra trás, cara? Como assim foi pra trás, mano? Como assim foi pra trás, cara? Ah, como assim a skill foi pra trás, mano? Eu flechei no 1000 e a skill foi no Snorlax, cara. Nossa, que jogo mentiroso, velho. Vou te ter com full troll. Eu flechei no 1000. Mas, beleza. Tá ligado? Ele não queria mirar o 1000. Só isso. Ele não queria mirar o 1000. Melhor ainda isso que é uma fake, né? Isso é melhor que tudo, cara. É melhor que tudo, cara. É melhor, cara. É melhor que tudo, cara. É melhor que tudo, cara. Pico! Jota meu ultimate Não, ninguém toca pra mim, cara Ô tristeza, mano Não deu nem pra botar, velho Ninguém tocou o hit do Do mil pra mim, cara Meu Deus, o cara chegou só pra dar um hit Brabo Melhor player do meu bairro Pelo amor de Deus, cara O maluco agora aprendeu, ele só pula em mim, velho O cara aprendeu, agora ele só vai em mim Esse era a hora, velho Ele ainda tem um ispion full magro, velho Não tem o que fazer, gente Não tem o que fazer, velho O Doril e o ispion 100% magro, velho Foca o streamer Aqui não é nem foco no streamer É foco em quem tá jogando, velho Tipo, olha o Doril tentando tirar o Glaceon do jogo Pra que tirar o Glaceon do jogo agora? Não, Gorg, não faz não, cara Eu tô sem ultimate, cara Sem skill pra teamfight, velho Não faz, gente, não faz Não faz, cara Não faz, gente Oh, meu Deus Corre logo O Torre, beleza O negócio aqui não adianta A gente tem que ganhar uma team fight Tipo Diferença, cara Tipo, aqui não dá mais A gente já perdeu esse jogo, cara O cara vai segurar aqui o máximo que ele puder, cara Aqui não dá mais A gente tem 20 segundos Não é mais questão de De pontuar, velho É questão de fazer, velho Não é questão de fazer ponto Não é mais questão de pontuar, velho Não tinha mais o que fazer Até agora a gente tava perdido Se o Gorg conseguiu lá em cima é Gorg Ele conseguiu, mas não foi suficiente Quer dizer, acho que nem conseguiu Não sei se descontabilizou Eu sei, eu vi o tempo, gente Não dava, pô Ali a gente tinha que fazer ponto O Gorg fez certo Gol a Gorg Freguei superior, Gorg Isso, meu garoto Isso Freguei superior, meu irmão É ele